Nossa galera olha só como eu fiquei com minhas crostas bonitão show agora preciso comer também velho minha fome e água tá como aqui ó ó o outro mesmo ali ó nós não vou alcançar que é isso o bicho morte com a cabeça do lado é ele dá uma chacoalhada né sei lá um carcaça para mim tá aqui ó pega outro lá embaixo lá embaixo lá ó é um diabo lito onde você tá vendo subir na água lá em cima lá ó tá mas dá para não matar se alcançar na carreira olha ele tá descendo o diabo lito mas ele tá adulto mas for adulto não é bom a bolinha uma bolinha de carne filhote eu tô sem fome agora mano tá vendo lá da final tô lá na meio das árvores cuidado mano não dá para descer muito bem aqui não e me quebrei nossa mano ainda falei cuidado cuidado que não dá para descer muito bem pode lá atrás dele lá vou para safe giga 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 morre corre giga 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 ah você vai morrer daí mano você vai morrer ou não ou não a miséria deita mandou amizade deita sacanão então dando amizade falei que susto mano quase morrer do coração caraca sua perna quebrou pior que você quebrou pior que você quebrou pior que você quebrou duas vezes não sei mano não escutei nem o estrado mais não que eu não tava vendo mais nada só queria pular da pirambeira aqui ó não falei dois rexão for adulto aqui mano três rex for adulto e pode não não é mais a galera ó dentro é mais para água aí fi tem que tá coberto seu corpo na água tá para tá safe tem que tá quase nada exposto para fora aí três reca adulto ali mano passou juntinho ali aí é complicado galera assim ficou mais de boa é para mim já tá com todas as costas de fora ainda caraca é para dar skin talvez né dá mais essa neuro sua aí que é a minha tô com quase mesmo agora para mim tá de boa vamos sair fora daqui mano bora vamos dar a volta quadro lá dá para levantar o sexo tá aí nós ficamos para lá vamos vamos subir o morre lá atrás do davi diga ganhando sangramento lá tem algo lá na frente led atravessando a água a ilha é a luz eu acho na ilha é o giga não é o giga que tá correndo apareceu para ela acho que o cara jogo se jogou da cachoeira sumiu do nada também para mim também aproximar mais aqui ó é o zé que tá em pé ó é que pegou ele certeza você vê se você vem mais daqui ó vai tá três rex lá nossa olha só onde davi tá véi nossa senhora nem sei onde é que aquilo é eu sei deve tá perto de jesus ali o davi tá muito longe mano tá mano tá não olha o tamanho dessa bisteca aqui essa bisteca aqui ó na minha frente acabaram de fazer essa essa chacina aqui meter o macho nós mod fica aqui qualquer coisa estamos safe a morte aí eu tô com fome tô com fome também quero o que será mais é que é certeza que é a pex produto ou pode ser com web também um chante tanto vou tanto gonauro é mano o que o que quer que seja eu acho que ele veio para cá pareja vê se acha uma pegada só tô vendo as minhas tá por aqui não pelo visto mas aqui dá para nós ficar deitado aqui até que para ficar estamina mas depois nessa fora daqui você já vai anoitecer de novo né já noite a noite é uma delícia já tô com fome de novo que é isso ó do nada tem um breio aqui né o sol embora só imaginário né 3 e 28 da manhã e o davi morreu 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 de nome eu caçaram ele vambora bora de águas da água ai need drink water opa tamanho do rio aqui na nossa frente já coisa boa coisa boa bem aqui não é na frente aqui é bem reta aí que agonia esse bicho andando realmente mano bagulho não anda velho nome do davi tava mexendo até rápido pela hora né é eu já bebeu já é bugado a água desse bicho também dois goles já fica tudo vamos por aqui mesmo ó aqui já é um ponto seis para nós só pelo menos matou ele matou carotauro cara deve que era carro pequeno então aí sim davi tem que ser esse bicho agressivo ele tá para chegar lá no davi tá chegando tá por baixo você tá você deve tá lá na montanha em cima né a gente tá indo por baixo aqui não quase chegando já falta só mais uns três dias nunca mais você vai ter a vida ó que foi isso eu escutei herreira para cá tá ó na esquerda mano se tem herreira a é né tem herreira você já sabe né a é né mas ó que bem são ali na nossa frente ali ó que um rio gigantesco rio aqui não né um lago nosso lateral também um avali atrás também corre led e foi rec onde tu esquerda vindo para cá lá na cachoeirinha lá eu tô cego tô cego ali o davi davi entra na água e deita para cá mano e bicho vindo galera finalmente achamos o davi velho meu deus agora milhões de anos de encarnou 15 vezes agora esperar nossa minha fome tá na tripela ali viu é a minha também tá mano na rapa mas o rex olha lá tem um tem um ali atrás do lado do dia do davi a gente veio o rex tá vendo lá nas costas lá ó a gente enviamos lá ele passa lá em cima lá nossa tô cego demais velho se a gente não tivesse dado aquela corredinha nós tinha ido nossa velho ó tem que se taca ali tem velho ali ó lado davi agora vamos comer né matar esses taca aqui tá lá em cima mano mano o velo e o rex não tão tão longe não viu o herreira quer dizer chega aqui eu acho que esse aqui já dá para nós dois não dá não mas é adulto agora tem hora para comer um pouco é para matar a fome é nem encheu tudo aqui falar real é então você acabou ele já tá de fome cheia já não falou fominha lá então ele tá com fome não essa família falou que nós tava deitado você conseguiu achar alguma coisa para você ainda não é já vai amanhecer também né deixa eu tirar esse paranauê aqui é aqui a gente consegue ficar tranquilo até ele crescer mano já tá já tá claro já mais ou menos atrás de você tem outro que se tá com o davi eu vou comer isso aqui tá que eu tô zerado de fome é que a gente acha o que a coisa para você comer já se alimenta aí para poder ficar mais de boina a gente tem um sangramento bom não muito não muito né não é mesmo não que aquele daquele me deu uma mordida fiquei com um de 20 é então é porque o giro dele também é bom né mano o giro dele quer dizer não tão assim ele gira lento para caramba e se você bobear você ainda vira para o lado contrário ainda do nada é mano tá me dando agonia essa estamina baixo vou recuperar ela a minha tá fundo sério a minha tá lá embaixo é que você que deu bote várias vezes para causa dos potes é mano pelo menos conseguimos encontrar o davi agora dá feliz para mais sossegado contigo aí porque eu infelizmente estou saindo fora velho quem não é inscrito já se inscreve também aí para fortalecer e também ative o sininho de notificação você postar vídeo novo vai estar aparecendo para vocês aí pelo celuleiro e é isso que eu tô saindo fora um abraço para todo mundo aí lá de currar de vai sair lá de cara lá de cara lá de que dali dá para matar a fome do nosso ganhete aí cara que ele demorou custou para chegar aqui ele já tá oitenta por cento já aí ó tá bom já bom demais eu ver se eu consigo pegar aquele a você top beleza não vou deslogando aqui beleza mano tá bom galera tamo junto é nóis e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri